Oi, queridos! Vim compartilhar com vocês as ferramentas que eu vou utilizar pra me organizar agora em 2024. Vou usar três ferramentas. Essa aqui é a minha agenda de trabalho, esse daqui é o meu caderno de leituras, vou fazer um tour pra vocês dele no meu final do vídeo, eu que decorei. E essa é a minha agenda pra todas as outras coisas que não sejam de trabalho, tá? Então aqui, a primeira, é essa agenda da Folk Books. Achei muito linda essa agenda, ela, eu não sei, essa imagem, ela me remete a um quê de Virginia Woolf, fiquei bem animadinha. Ela é uma brochura, tá vendo? Tive problema com a entrega da Folk Books, não chegou à agenda, e aí eu tive que reclamar, só depois que eu expus a minha reclamação no Instagram, foi que eles entraram em contato comigo e me enviaram. Então aqui, ó, eu retorno agora das férias na segunda semana de janeiro. Já tô aqui com os meus pacientes agendados, e escolhi esse marca páginas aqui, como essa agenda não tem fitilho, preciso usar marca páginas. É uma agenda semanal. Achei muito boa, um papel pólin muito gostoso, tem bastante qualidade, gosto muito dessa ideia aqui, ó, da agenda não ser de quina. Ela não tem quina, tá vendo? Ela é arredondada. Achei linda, maravilhosa, minha agenda de trabalho. A próxima é essa da Vipapier. Olha que coisa mais linda, olha como que ela veio. Deixei pra fazer um unboxing aqui com vocês. Vem com alguns cartõezinhos, viver o ordinário de forma extraordinária, beleza do cotidiano. Vem esse post-itzinho. A Vida é Bela. La Joie de Vivre. Alegria de Viver. Ó, vem com um papelzinho de seda, muito bem embalado. Essa agenda aqui chegou no prazo, certinho. Me mandaram o rastreio. Uma maravilha. Olha, eu queria a branquinha, mas quando eu fui comprar, já tava esgotada. Então, só tinha essa e uma cor de rosa, aí eu escolhi essa daqui, ó. A beleza que você vê em tudo é um reflexo da beleza que está em você. Aí, aqui eu personalizei com meu nome. Olha como ela é linda, gente. Ela também não tem quina, é arredondadinho. Ainda tem uma proteção. Vem com o fitilho. Vem com o fitilho. Vem com aquele elástico. Aqui tem um envelope. De um lado e do outro. Adesivos. Eu gostei, assim, todo ano eu gosto de experimentar um planner novo, uma agenda nova. Às vezes, eu mesma faço, tipo, um bullet journal, né? Aqui, eu escolhi porque é uma agenda que tem uma proposta de autocuidado. Então, ela traz, assim, ideias de rotinas de autocuidado de uma maneira mais ampla. Não é uma rotina que tem a ver só com estética, obviamente, né? De autocuidado mesmo, profundo, no sentido mais integral desse termo, né? Então, é muito bonitinho, assim. Vem mesmo, cada um tem, cada página tem uma frase. Aí, tem aqui, ó, melhor memória de 2024, lista de desejos, passeios, restaurantes e cafés para conhecer, assuntos para estudar e aprofundar, as leituras, né? Que eu vou colocar aqui só as obrigatórias, porque eu vou fazer aqui no meu caderno de leituras esse registro. Aqui, um quadro dos sonhos, onde a gente coloca imagens daquilo que a gente deseja. Uma lista livre, que você pode preencher como você quiser, com hábitos e tal. Algumas páginas aqui, também, que você preenche como você quiser. Uma página, onde eles sugerem para você escrever uma carta para o seu eu futuro. E aí, é muito bonitinho, assim. Eu gostei muito dessa proposta. Aí, tem aqui a visão mensal. E também, a visão semanal. Então, aqui eu vou colocar as coisas que eu vou fazer durante a semana que não tenham a ver com horário de trabalho. Porque eu começo a trabalhar mais ou menos às sete da manhã, ou às sete ou às oito, termino ao meio-dia. Depois, eu retorno às três e meia e vou até às sete e meia. Então, aqui é tudo que eu vou fazer. Antes, nos intervalos e depois do meu horário de trabalho. Muitos textos bacanas, textos sobre a importância do momento presente. Sempre é tempo, se não é de colheita, é de plantio. Então, eu achei que é uma agenda que tem a ver com as coisas que eu busco para a minha vida, sabe? Aqui, falando que a perfeição é uma ilusão inatingível. O crescimento pessoal é uma jornada constante. Deve-se lutar contra os pensamentos inúteis, né? Esses pensamentos que não levam a nada. Na verdade, os pensamentos inúteis eu não ligo, não. O problema são os pensamentos nocivos, né? Aí, tem aqui uma folha de resumo, tá vendo? Resumo do mês. Memória favorita, maior conquista, lugar preferido, melhor filme, melhor série, melhor livro. Tem também um controle financeiro. Eu adorei isso dessa agenda, o controle financeiro. Não é uma página, assim, daquele papel pólin mais bacana, né? Mais amarelado. A página é mais branquinha. Mas, não tem uma gramatura muito fina, não, tá? Então, eu gostei também. E aqui no final, tem na contracapa o lugar que é para colocar uma caneta. Você coloca a caneta aqui. Vamos ver. Esse é o ano que eu escolhi a Vipapier pra me acompanhar no meu planejamento. Agora, eu vou mostrar pra vocês a que eu mais amei, que é a que eu fiz, que é o meu diário de leituras. Eu fiz a partir de uma caderneta, tá vendo? Ela é menor, que eu ganhei de uma inscrita aqui no canal, a Ângela, muito bacana. Ela me mandou uma caderneta que é de tecido e tal, mas aí eu quis fazer a capa combinando com o que tem dentro aqui do meu caderno de leituras. Tem um fitilho. Então, eu vou fazer um tour pelo caderno agora, tá? Que leituras queridas de 2024 sejam bem-vindas. Aqui os 12 livros que eu prometi pra 2024. Aqui minhas metas literárias. Eu pretendo ler, no mínimo, um livro por semana. Esse ano tem 52 semanas, então, conforme eu for terminando as leituras, eu vou preenchendo aqui. Já li um, já li dois, já li três e assim sucessivamente. Caso eu leia mais de 52 livros, eu vou colocar um envelopinho aqui com um clipe, enfim, vou ver como que eu faço pra completar. Aqui eu fiz um paginômetro semanal. Aqui da primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, em todos os meses do ano. Então, por exemplo, ah, eu vi que eu li nessa semana 100 páginas. Eu venho e escrevo aqui. Na primeira semana de janeiro, li 100 páginas. Na segunda, li 50. Eu vou fazendo dessa maneira pra ter uma ideia da minha frequência de leitura. Aqui as minhas comprinhas, tudo que eu for adquirir de livros. Não posso adquirir mais do que o que tá aqui nessas linhas. Vou deixar meio metade, né? Então, eu posso adquirir essa coluna aqui e mais essa. Porque eu não quero virar a doida dos livros, de comprar livro demais, não. E aqui os recebidos. Normalmente, eu não recebo muito. Eu só me inscrevo pra ser parceira da Companhia das Letras. Então, acredito que aqui dê pra colocar os recebidos. E também vou colocar os recebidos que vocês me enviam aqui. Aqui, leiturada de verão. Já acabei de colocar o livro, gente, o vídeo pra vocês aí no canal sobre os temas desse verão. Então, eu vou escrever aqui quais são os temas e quais os livros escolhidos. Depois, eu vou fazer o mesmo na leiturada de outono. Temas e escolhidos. Leiturada de inverno. Leiturada de primavera. Aqui, as leituras que eu vou fazer em janeiro. Vou colocar nessa página. Tanto a leitura quanto as estrelas que eu vou dar, né? De zero a cinco estrelas. E se virar um favorito, eu coloco também um coraçãozinho após as cinco estrelas. Então, janeiro. Todos os meses. E aí E aí Vamos lá. Terminou dezembro, aqui vem uma página dos favoritos. Aqui eu coloquei, parece meio uma sacerdotisa, assim, de Ávalon, né? Normalmente os meus favoritos são livros que me transformam profundamente. E aqui um pedaço para as prescrições. Aqui eu pus até com uma sacolinha, tipo assim, os livros que eu levo na mala, né? E aqui eu vou colocar cada livro e prescrição para o quê? Não todos, só os que eu achar pertinentes, né? Aqui continua a página para prescrição. E aqui finalizo. Pretendo fazer dessa maneira esse ano e o próximo. Porque deu exatamente metade desse livreto. Espero que vocês tenham curtido. Me digam aí como que vocês se organizam. E se vocês gostaram, também deixem o joinha. Um beijo e até de repente. E aí E aí Vamos lá.